Ao me aproximar da mesa do Senhor Para receber coube e sangue de Jesus A sua misericórdia me envolve e me conduz É a certeza de viver a vitória da vida Olha, o nosso sinal é a cruz de Cristo Quando nós olhamos a cruz, nós devemos só pensar em dor, orar e sofrimento Devemos pensar aqui na nota, sinal de amor, graça e bênção Então nós vamos marcar essas peças no sinal que Jesus falou É mistério de salvação É verdadeiramente Jesus Tocando Jesus sobre esta água, a força do Espírito Santo E todos que em meu batismo vão ser mudados na morte do Cristo Jesus recebeu e maravita por Cristo nosso Senhor Gabriel, nós vamos ouvir os irmãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Santo Amigo Seja bem-vindo a nossa família Amando e perdoando meus pecados Ouço Jesus chamando meu nome Me convidando a ser santo, a ser luz O que eu vivo nesse momento é mistério de salvação É verdadeiramente Jesus tocando meu coração É Jesus, é Jesus, tocando meu coração É Jesus, é Jesus, tocando meu coração